Não posso respirar, não posso mais nadar A terra está morrendo, não dá, mas dá, dá Se plantar, não dá, se ensina, não dá Até a pirada boa é difícil de encontrar Não posso respirar, não posso mais nadar A terra está morrendo, não dá, mas dá, dá, dá Se plantar, não dá, se ensina, não dá Até a pirada boa é difícil de encontrar Não posso respirar, não posso mais nadar A terra está morrendo, não dá, mas dá, 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 dá Se plantar, não dá, se ensina, não dá Até a pirada boa é difícil de encontrar Cadê a esposa que tava aqui? Vou restar o colreiro Vejo que era o mar Vou restar o colreiro O velho anetivo está, porra, o salto, someelão Nem eu te comendo estabilidade A terra floresta tava aqui, porra, o salto, someelão Vejo que é do mal, porra, o salto, someelão O velho anetivo está, porra, o salto, someelão Nem eu te comendo estabilidade Não posso respirar, não posso mais nadar A terra está morrendo, não dá mais pra plantar Se plantar não dá, se se nascer não dá Até pirata vou, é difícil de encontrar Não posso respirar, não posso mais andar A terra está morrendo, não dá mais pra plantar Se plantar não dá, se se nascer não dá Até que leva a tua, é difícil de voltar Não posso respirar, não posso mais andar A terra está morrendo, não dá mais pra plantar Se plantar não dá, se se nascer não dá Até que leva a tua, é difícil de voltar Cadê a flor que estava aqui? O peixe que era do mar O velho daqui está Nem os últimos cabelo, não sabia ver Cadê a flor que estava aqui? O peixe que era do mar O velho daqui está Cadê a flor que estava aqui? O peixe que era do mar O velho daqui está Neste comércio cabelinho dele